O conselho que eu te dei, porra, rapaz, é furada, é meio de semana, cara, é furada. Aí fica aí agora, sentado, pensando na vida, sai fora dessa, cara. Passeia, passeia, passeia aí, papo reto, somente que agradecia, tá ligado? Nunca foi sorte, sempre colhei. Váquina o comida a vista. Eu vou te matar, mano, eu vou te matar, peraí. Por favor, moça, menina que eu te me canso. O que? Tem que ficar. Rapaz, eu tô com fome, eu preciso de comer, porra, vai tomar no cu. Mas lá chão do salgado ali. Salgado é o caralho, já viu que a pessoa viveu com salgado? Quero comer meu arroz de feijão, pô. Salgado é o caralho, eu vou te falando. Rapaz, ele tá na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein. Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo. Vai lá, rapaz, na ilha. Rapaz, é o caralho, na ilha, é o caralho. Vocês lembram lá do parque da cidade? Que os filhos lá do pé de manga, o rapaz faz de bê pra tirar manga. Morrelec... Como é o nome? Elecotrutado. Morrelec... Pois é. E aqui vai ser do bem, buchê. Não, bora lá, que é de molecada. Como é o nome mesmo? Tá aí, é o repórter polícia. Ah, olha só. Quem ia querer morar num lugar assim? Essa é a minha casa. Oh, é uma graça linda mesmo. Sabe, você é um decorador e tanto. É incrível o que você fez com um orçamento tão modesto. Gostei da pedra. Pedra muito bonita. Ih! Ah! 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 O que tu... Laro? Ha! Oh! 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 O que é isso? E aí 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 Você não faz nada. Não! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah! 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 Eu estou aqui no casamento da minha prima, mas nesse momento eu estou fora da festa, porque eu não estou conseguindo ficar lá dentro e olhar nos olhos das pessoas. O que aconteceu foi o seguinte, acabar de começar a festa, aí eu estava sentada, eu olhei para o buffet, o buffet estava vazio, não tinha ninguém no buffet. Aí eu inocentemente, inocentemente não fui de maldade. Falei, ah! Por que eu não vou lá no buffet servir uma carninha? Aí eu fui, peguei um pratinho, servi a carne, pensei, ah! Tem carne, a carne está aqui, eu vou servir a carne, servir a carne. Aí como eu servi, os outros convidados pensaram, já pode servir. Aí veio uma legião de convidados, você viu? Tinha aquele buffet ali no meio com os convidados em volta, mas parecia o buffet, mas parecia um trio elétrico da Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador, que aquilo estava cheio, lotado, feito um ônibus, seis horas da tarde. E para mim estava tudo bem. Só que aí os garçons começaram a ficar desesperados. Os garçons olhando um para o outro assim, aí eu vi uma garçonete falando para o outro, ué, mas não é para os convidados servirem só depois que os noivos servirem? E eu falei, uai gente, é, pensei comigo, não sabia. Aí eu até tentei um movimento, falar, gente, não pode ser vinda não, mas você sabe como é que é pobre quando libera comida. Pobre quando libera comida, ele tem mais força de vontade que um atleta olímpico. Pobre quando libera comida, é igual um caminhão descer na serra. Acho que o que houver, ele não para. Ele vai sempre em frente. Então não dava mais para conter aquela multidão de desesperados. E os garçons desesperados, porque os garçons estavam servindo salgados, aí que eu fui entender a merda que eu tinha feito. Era para servir salgadinho nas mesas aqui, bimpada, para a galerinha enchendo a barriga de salgado, para depois liberar as comidas caras. Quando a galera já estivesse com as barrigas cheias. Só que aí fui eu lá no buffet, feito um Dom Pedro às margens de piranga, para gritar buffet liberado ou morte, promovi a independência do povo, e agora não tinha mais o que fazer. Um ano minha prima planejando esse casamento. Milhares de reais gastos para ver um primo guloso do interior e arruinar todo um planejamento. Agora está lá meu tio, minha tia, com o povo do buffet, tentando entender o que é que aconteceu que o povo serviu antes. E eu estou aqui fora, porque eu sei o que é que aconteceu. Eu tenho essa resposta. Eu estou guardando esse segredo. Então não consigo ficar lá dentro mais, olhando na cara das pessoas, sabendo que eu arruinei o casamento, que meu primo e minha prima nem chegaram no salão ainda. E quando chegar nem comida vai ter mais, porque a comida acabou graças a quem? Esperando aí. Mas eu não tenho culpa. Ninguém nunca ensinou nas escolas. Nunca na minha vida o professor de sociologia entrou na sala de aula e falou, gente, hoje vou ensinar vocês a como proceder no casamento. Só pode se vir depois com o noivo e a noiva se vir. Ninguém me ensinou isso. Não tinha placa. Tinha o buffet. Tinha comida. Eu falei, o que me impede de pegar essa comida? Eu não sabia. Então eu vou insistir nessa tese de defesa. E se for para a justiça, eu vou alegar que não tinha placa de aguarde os noivos, que eu não sabia. Mas enquanto isso eu vou ficar aqui do lado de fora da festa, refletindo minhas atitudes.